O Sorriso mostra a alegria de conhecer a maior feira agropecuária da região norte do estado. A Norte Show, realizada em Sinop, conta com o projeto Norte Show Kids, que em parceria com as AgroLigadas, trouxe crianças de escolas públicas e privadas para conhecer mais sobre o agro. As crianças precisam entender, é importante que elas entendam como que é a nossa economia, o que as famílias fazem, como que é a economia da região, para também valorizar e se sentirem pertencentes. A Norte Show Kids foi pensada com este propósito, para que as crianças venham e se sintam pertencentes do agro. Durante a realização da feira, centenas de crianças percorreram o parque, conheceram os animais que estavam expostos, vitrines tecnológicas e visitaram os estandes. Passar os valores para essas crianças que estão em formação, na sua fase de formação cultural, educacional, é mostrar de fato o que a agricultura pode proporcionar e o que ela proporciona para o desenvolvimento de uma região e do nosso município principalmente. As crianças também visitaram o estande da ProSoja e conheceram sobre o uso da soja e milho no dia a dia. Foi explicado que a soja está presente na alimentação, cosméticos e produtos de limpeza. Além disso, a garotada ganhou o picolé sabor de milho. Ana, o que você achou de poder visitar o estande da ProSoja? Muito legal, isso daqui todo mundo deveria conhecer, vir visitar, porque isso é muito bom, uma experiência nova. Achei super top, eu gostei. Eu sabia que tem algumas bolachas, alguns salgadinhos que tem, assim, soja.